É o jogo da loja especializada, cada dupla vai tentar solucionar um problema sugerido pela plateia, pode ser o problema que for mais absurdo, mais louco que eles pensarem. A gente vai ter que vender os produtos que vão estar nas caixas, que vão solucionar esse problema, certo? Então a outra dupla começa e Mionzinho, por favor, pode pegar um problema pra gente. Bom, vamos lá, deixa eu ver alguém aqui, bem bacana. Deixa eu pegar o gordinho aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você chama? Bruno. Ô Bruno, prazer ter você aqui. Posso te dar um abraço? Pode, pode. Deve, deve. Um beijinho na careca, pode ser? Pode ser, pode ser. Ah, um beijinho. Um beijinho. Beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Então tá bom, eu vou dar um beijo depois. Agora eu não tô muito à vontade, eu quero saber então um sonho. Um sonho seu, que você queria que fosse realizado. Eu quero comprar uma casa. É um sonho justo. Comprar uma casa. Bom, bom, bom. Você, você... E aí eu tava falando... Bom, estamos aqui pra falar do famoso sonho da casa própria. O famoso sonho da casa própria. Porque você, você é brasileiro. E todo brasileiro tem o mesmo sonho. A casa própria. Eu, como bom brasileiro, quero uma casa só pra mim. Claro. E pra minha família. Claro, você pode perder a cabeça. E no momento de... Raiva, invadir a casa, falar... Sai todo mundo! Sai todo mundo! Eu quero essa casa pra mim! Eu quero essa casa! Sai! Sai! Não faça isso. Uma arma biônica não vai adiantar. E para a sua casa, a gente tem aqui produtos para que você construa ela por você mesmo. A começar pelo telhado. Você pode colocar essa maravilhosa... Telhado com antena... Já vem pra sintonizar a TV. Já vem pra sintonizar. Lógico, você pode colocar uma lâmpada. Ele vira um abajur também. E depois, a sua casa... Pode ter esse maravilhoso sistema de caixas d'água. Em que você a enche e à medida que o negócio abaixa, ele vaza tudo. O que é muito mais barato do que todos os outros sistemas de caixas d'água que você já viu. Pare de procurar tanto! Venha para a nossa casa! Não precisa! Não precisa! Nem... De um sinal vermelho para... Para que você consiga uma casa com a gente. E você ganha de graça os conduites. Que também podem servir como canudos. Por favor, eu te liso e uso como conduite. É... E mesmo se isso não der certo, você também pode ir morar na Lua. Uuuuuh... Uuuuuh... Compre os produtos da sua casa com a gente. Porque você... É brasileiro. Muito bem. Você compraria a sua casa com eles? Com certeza, não. Não. Foi um bom serviço. Adoro a sinceridade. Porque nós somos brasileiros. Vamos pegar um novo tema, então? Vamos. Quem pega? Você? Eu. Anderson, por favor. Seu nome, por favor? Vivian. Vivian, fala pra mim um problema para ser resolvido. Tá nascendo sapo no meu jardim. Quero ir na sua casa. É... Quantidade excessiva de sapos no jardim. Hã? Meuzinho. Sapo nascendo no jardim. Muito louco isso. Sabe qual que é o maior problema que tá assolando os lares brasileiros? A coisa que mais perturba. Todas as pessoas que querem dormir em paz e não conseguem? Quem aí não tem sapos nascendo no seu quintal? Você mesmo sabe do que a gente tá falando. Sapos nascem no quintal toda segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta são os dias escolhidos pela associação Free Frogs para nascerem. Mas a sua sorte é que nós hoje temos aqui a solução. Porque nós humanos, nós não precisamos aturar esse tipo de coisa, não. Não, 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 não. Não. Por exemplo, se você quer se livrar de vez dos sapos que vivem nascendo no seu jardim. Olha, existem muitos métodos. Mas um método que é realmente incrível é você chegar para o sapo do nada e fincar uma bandeira do Japão. Sabe o que vai acontecer? Eles vão falar, ei, não estamos no Brasil, a regra da federação é diferente, morri. Free Frogs é uma indústria, é uma organização brasileira, não funciona no Japão. Para o Japão, exatamente. Veja como é que os sapinhos fazem para nascer. Essa daqui são os ovinhos de sapo. Girinitos vão sair daí. Os pequenos girinos saem desse tipo de automóvel. Olha ele saindo, olha aqui, olha ele saindo. Somos um monte de girinos, vou sair, vou sair. Saiu. Saiu. E aí é uma loucura, porque eles logo se escondem, sabe aonde? Eles se escondem no seu quintal. Olha aqui a arvorezinha e eles, olha, escondido, está escondido, está escondido. E você que está passando, não vê. Não vê, olha aqui, olha eu passando. Não viu, não tem nada aqui. Não viu, não viu. Ele foi lá e não viu. Essa aqui é loucura. Eles são muito safados, esses girininhos. E eles brotam no seu quintal, é ou não é? Imagina só, uma bela manhã, você está fazendo um tostex? Um tostex aonde? Na cozinha. E a cozinha tem uma bela janela que dá para onde? Para o jardim. Para o jardim. E aí você está lá, presuntinho, queijinho, prato, de repente, ele pula na sua frente. Ele pega e faz, ele vem, né? Olha aqui, olha eu fazendo aqui meu tostex. Olha, de repente, lá, 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 lá. Ah, sapos nascendo no meu quintal. Este aqui é o planeta Terra. Esta ponta preta é o Brasil. E esta ponta é o Japão. Como nós já explicamos, os sapos ficam tontos com o movimento de rotação da Terra. Por isso que a bandeira é a melhor solução para os sapinhos que nascem no seu jardim. Vamos ver as estatísticas, vamos? Preste atenção. Olha, as estatísticas são muito baixas atualmente, porque os sapos estão sendo combatidos por nós. Você pode começar a combater os sapos. Olha aqui, olha. Isso daqui é a taxa de mortalidade, tudo no zero, tá vendo? Poderia estar assim, olha. Mas não, está tudo caindo. Está tudo caindo, olha. Está tudo caindo. Graças a nós, é. E o que seria isso? Isso daqui é um arc flash quebrado, uma pena. É uma pena. E você que está por aí, correndo atrás do sapo, tentando matar os sapinhos com as suas próprias mãos, pera um minutinho, olhe para você, se abane e fale, epa, isso não está certo. Acabe agora com todos os sapos do seu jardim, com o nosso maravilhoso produto, um grill. Um grill. Quer ver como funciona? Imagina que está chegando um sapo. E você simplesmente dá uma grilada nele. Psss!